Oi, tudo bem com você? Tô aqui no meio da minha bagunça Gente, aqui tem bagunça Nesse lugar tem muita bagunça Tô usando de muito tempo pra poder organizar tudo isso E tô com uma coceira no meu olho Tá, não sei se não vem ao caso Vou gravar um vlog aqui pra vocês Faz tanto tempo que a gente não traz vlog nesse canal, né? Eu tô aqui No ateliê, separando umas peças Que no final de semana eu vou entregar um kit Que é do mundo Bita, né? A gente vai até montar a estrutura lá pra pessoa E colocar os balõezinhos na lateral Já que a gente já vai fazer a entrega Então a gente combinou certinho É uma pessoa que já é cliente E a gente vai fazer a montagem E eu acho que vou filmar pra vocês, né? Vamos ver se eu filmo, tá? Mas isso vai ser no final de semana Bom, agora eu tô aqui separando as coisas E, gente, não vai nem peças de mesa nada O que que vai? Vai a estrutura de dois metros O acortinado Alguns apliques no acortinado Aqueles varões que imitam gás hélio Nas laterais E uma toalha de mesa branca E os personagens do mundo Bita Bom, como eu falei pra vocês Não vai nada daqui, né? Então vamos lá pra trás E chegando aqui, gente Pensa na bagunça que tá por aqui Eu tô tentando Tá em obras, tá? Tá em obras aqui o local Então não reparem a bagunça Sintam-se em casa Tá tudo em obras Bom, vamos tentar achar junto comigo Os personagens do mundo Bita Que nem eu sei onde estão Gente, olha só o Mickey ali por cima Né? Mas, ó, tá tudo ajeitadinho Tudo com plastiquinho, né? Exceto a Dona Marie aqui Que não está E aquele Mickey ali Mas vamos lá, né? Eu sei que eu tenho um personagem Ah, tem uns aqui Que também estão sem plastiquinho, né? É correria, é isso que dá, né? Aqui também tem um sem plastiquinho Ó, aqui também E aqui, gente Onde é que tá? Aonde está o mundo Bita? Alguém tá vendo o mundo Bita? Tem muito personagem aqui Tem até o negócio do pó aqui, ó Pra tirar Não tô vendo Tem a Peppa Aqui tem o nosso amigo A nossa amiga Galinha Pintadinha Acho que talvez possa estar aqui embaixo Sabe o que tem aqui? Tem o Pato Donut Tem a Minnie Tá bem ruim de vocês enxergarem Mas tem a Alice no País das Maravilhas Tem até o Calil aqui As princesinhas da Bíblia Não, não está aqui Aqui tá a Galinha Pintadinha Aqui a gente já acabou de ver E aqui é sempre o guardo fazendinha e tal Bom, ah, eu acho que Eu não sei Mas eu acho que é mais fácil Tá pra cá Tá quente, tá frio Ó Alguém tá vendo o mundo Bita? Não, aqui tá os nossos amigos Meu amigãozão Meu amigãozão Ah, a Mônica O Chaves Patati Patatá Ah, os heróis aqui também Tem alguns heróis? De feltro? Nada Não, não tá aqui, gente Ai Aqui tem um monte de coisa Porque tem jardim Tem um monte de coisa, gente Bom, eu tô achando Que tá mais fácil De estar nessa parte Embora eu vou dar uma procurada por aqui Olha só Tem a Dora Aventureira Tem a Luna Patrulha Canina Ah não, gente Quer ver que vai tá aqui? Aqui tá tudo Um por cima do outro Ai Que vergonha disso Calma Eles estão bem Olha a Masha ali Gente Eu não vou mais conseguir Continuar procurando com vocês Vocês não tão me ajudando Vocês não tão Vendo também Gostou da brincadeira Na bagunça? Nossa Um do Bita Será que eu aluguei Nas últimas vezes? Pode ser que esteja por outro lado Se eu não coloquei no lugar Oh, minha nossa E agora quem poderá me defender? Eu nem tenho chapulhinho colorado aqui Pra me ajudar Depois de um tempo procurando Eu encontrei Tava nessa parte aqui Lá atrás Olha lá onde é que tá Olha lá Tudo juntinho aqui Vou pegar junto Ai, tá bem ruim a imagem Vem cá, seus danadinhos Olha aqui Achei o Mundo Bita Gente, que fofura Que amor Eu confeccionei aqui o Mundo Bita Tá Vocês vão ver Vocês vão ver Olha só que bonitinho o pezinho aqui Tudo em acrílico Dá uma graça Vou levar os personagens lá Agora eu tô aqui Com as pipas Essas pipas aqui Elas são em feltro E aí eu vou colocar esses apliques Aqui na cortina Então, essas duas pipas Esse aviãozinho aqui também Aí fica assim, ó, gente Na cortina E ele vem também com esse negócio aqui, ó De fralda A gente fica mais fácil de colocar na cortina Vou levar também as nuvens E o sol Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti